Salve rapaziada, beleza? Antes de começar o vídeo, deixa eu falar uma informação aqui rapidinho a vocês. Hoje tem The Live, tá bom? Hoje às 7 horas da noite tem The Live. Lembrando que minhas lives são sempre de terça-feira à sexta-feira, 7 horas da noite, tá? A gente faz live lá das 7 horas da noite até às 9. Pra você entrar nesse aplicativo aqui, vai ter um link direto. Esse link direto leva pra minha página, tá vendo? Leva pra minha página aqui, então live vai acontecer 7 horas, 7 horas eu entro ao vivo, caso vocês queiram estar assistindo. E também vocês vão estar me ajudando bastante lá, pra quem não sabe eu tô com um contrato de um mês, então eu preciso de vocês. Então é isso, tá rapaziada? Deixa na descrição aqui, caso vocês queiram estar me assistindo. E é nóis, beleza? Agora salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada aí, partida eu estou em Du dessa vez, tá eu e a Mika. Eu e a Mika tá em Du, mas a gente acabou decidindo pegar suporte, né? A Mika vai fazer suporte ali pra Kagura, eu acho, não tenho certeza absoluta disso. Mas vamos ver, tem 3 foguinhos no time, vamos ver se vai dar bom. A gente tem uma Kagura aí, top 2 Goiânia, não, Goiás na verdade. Então vamos ver se vai dar certo. A gente conseguiu pegar Cloud, esse cara pegou Carry Lolita. O time lá dos caras tá bem rompendo, tem bastante controle. Tem que ficar ligeiro com isso. E é aquilo, cara, a gente tem que explodir a Kagura, a Carry, tá? A gente explodindo a Carry, eu na TF fico muito mais safe, até que eu consigo tankar de boa se a Carry morrer, tá bom? A Carry, pra quem não sabe, dá dano real, então tankar ela é um pouco difícil, né? É um pouco difícil, mas vamos ver se vai dar certo. O time dos caras lá não tem a P, tá? Que seria Agility Power, que seria dano mágico. Os caras não tem, primeira vez que eu tô utilizando esse skin e vamos nessa. Vai e Mika aqui, então vou ter que fazer máscara. Dessa vez tá ao contrário, hein? Dessa vez eu comprei máscara e vamos nessa, rapaziada. Comecei com a habilidade aqui, ó. Eu já começo de fogo, porque eu sou desses, tá? Eu já começo aqui de foguinho. Aí ele foi o combo maroto, hein? Já tá com fogo aqui. Já causa aquele dano. O Uranus gasta bastante mana, tá? Bastante, bastante mana, então é bom ficar bem ligeiro. Vou fazer bota primeiro item, movimentação, bota de regeneração, porque eu preciso, eu necessito. Vamos ver aqui a Mika, ela conseguiu farmar. Não preciso usar o gastar ou regenerar agora. Vamos ficar safe, hein? Os caras estão nível 3. Vamos brigar aqui pelo top. Vamos dar uma olhada, hein? Beleza, vamos sair. O pessoal tá chegando. Acho que dá pra matar. Eu acho que dá pra matar, hein? Vamos dar uma regenerada aqui, que ela matou. Vamos correr, abrir por aqui. Acho que dá pra matar, hein? Conseguimos matar. Que a Horta tá por lá, dá pra atacar ela. Conseguimos até pra levar a torre. Não dá não, vamos formar, por enquanto é safe, tá rapaziada? A gente pode começar fazendo defesa. Eu não vou fazer defesa mágica porque não faz sentido, né? No caso, vou fazer Asas da Rainha, depois faço Coraça, acho. Vai ser interessante. Dá pra atacar o Senhor? Bom, já fica na Cal lá. Fazer um pouco de HP. Nossa, faltou bem pouco, hein? Uma vez eu consigo matar o Show ali. Beleza, conseguimos matar. O pessoal veio responder. Agora conseguiu matar os dois. Vamos ver, vamos ver. Retira. Bem jogado pelos caras, pelo bot. O bot veio responder, né? Coisa importante. Dá pra atacar a Tartaruga. Dá pra atacar a Tartaruga. Deixa eu dar a Cal aqui já. O pessoal vai entender. Se tem aqui, não faz sentido eu vou ter feito, né? Cara, eu posso fazer bastante HP, tá? Posso fazer bastante HP. O problema é que aqui é o Orgadano baseado no HP, né? Esse é um dos problemas. Mas vamos lá. Dá pra fazer Tartaruga. Voltou? Não. Vamos dar uma olhada por aqui. É, esse aqui vai morrer. Vamos dar uma olhada por aqui. Cadê a Lolita? Não vou matar ela, né? Só lentidão. Dá pra roubar aqui. Hum, droga. Não deu pra segurar. Deixa eu tentar correr. Deixa eu sair daqui. Por enquanto tá tranquilo, né, rapaziada? A gente só tá farmando. Acabar primeiro as asas. Depois eu posso fazer com a Huraça pra diminuir um pouco do dano. Tentar farmar aqui. Cara, o Uranus é muito bom. Bom, o Uranus, pra quem não sabe, é um dos personagens mais escolhidos lá fora, tá? O pessoal tá ali no... Beleza, deu pra matar os dois. Vamos recuar. Vamos bater aqui no mid. Acho que dá pra levar o mid, hein? E o pessoal tem que segurar o top lá. Tentar aqui empurrar, porque acho que dá pra levar o mid aqui, ó. Vamos lá. Só levar o mid. Já sobe pro top, tentando pegar a jungle dos cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Kagura tá tentando fazer a play. E... Conseguimos matar aqui. Tá safe. Aí deu bom pra gente, hein? Nossa, aí deu muito bom. Deixa eu levar o bot, mas não tem problema. Dá pra levar aqui e a tartaruga. Vamos levar a tartaruga. Que é importante. Dá o buff aqui sempre pra descer. Tá? O buff da tartaruga é sempre pra descer. Asas feitas. Fazer com a uraça. Deixa eu ver se a Mika consegue fazer. Acho que ela precisa de ajuda, né? Tá sofrendo, coitada. E aí, e aí? Vamos lá, vamos lá, hein? Pessoal brigando. Ultimate da Kagura. Kagura tá jogando super bem, rapaziada. Super bem. Vamos ver aqui. A Ork tá batendo, né? Tô regenerando HP. Só que a Ork fica me focando, cara. Ela vai se arrepender, né? Vai se arrepender demais, demais. Porque ela não vai conseguir matar fácil. Quando ela tiver full build, até que possa ser que ela me mate mais fácil, né? Mas, por enquanto. Vamos retirar. Tem gente que gosta de fazer o urano AP também, tá, rapaziada? É questão de gosto. E eu dou o dive lá, hein? Vamos retirar. Hum, o Illus tá ferrado. Coitada. Illus entrou num lugar ali ruim pra ele, né? Pode sair, pode sair. Aqui não compensa a briga. Lancelot tá com os dois buffs. Ele só segurou. Dá pra formar aqui. Dá pra atacar o senhor. Vamos lá já. Na verdade é a tartaruga, né? Porque é oito minutos ainda. Então já vamos lá pro Lord. Não vamos ficar de olho. Já vou ficar na moita. O pessoal já entendeu, né? Deixa eu puxar aqui. O urano tem muito sustain, né, rapaziada? A passiva dele é muito boa. E além disso, ele causa dano, tá? Bastante dano ele até causa aí no pessoal. Foguinho, padrão. Tá safe. Dá pra vir por aqui. Nossa, os cara iniciou, velho. Aí é loucura, hein? Aí os cara se rendeu, hein, rapaziada? Então o urano vai com a nova skin. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Meu enrito de uranos não é tão bom. Mas o urano eu acho muito top. É um personagem da hora de se jogar. É um personagem que você vai pegar. Ficar metade da build ali. Isso já vai ser bem difícil se você tá morrendo, né? Então é um personagem muito top aí. Cabei pegando MVP ainda. Inclusive, acabei pegando MVP. Então é isso, velho. Eu dei onze assistência, né, rapaziada? Onze assistência, velho. Caramba, velho. Onze assistência e três kills. Então eu participei de quatorze, né? De dezesseis. De seis abates. Eu participei de quatorze, velho. E tá muita coisa. Esse daqui foi o número. Deixa eu ver aqui quem tankou mais. Claramente, né? O urano aí tanca demais. Então tanquei bastante. Tá quarenta e dois por cento aí do time. Então é isso, tá, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça, rapaziada, que hoje tem The Live, tá bom? Hoje tem The Live sete horas da noite. O link tá na descrição. Vou tá fazendo live lá. Então não esqueça, rapaziada. Sete horas da noite. Live na The Live. Beleza? Então tamo junto. Fique com Deus. Um forte abraço. Valeu e falou!